Oro mi ma, oro mi ma o, 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 oro mais um vídeo para o canal quero mais uma vez agradecer a todos os nossos seguidores a você está sempre nos acompanhando você que ainda não é inscrito não se esqueça de se inscrever deixar seu joinha no vídeo e participar das nossas lives às segundas feiras às 8 horas no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto sugerido pela minha neta linda rafaela do choguian sobre educação de axé um tema que hoje está sendo muito resgatado pela modernidade pela falta do da tradição e de alguns ea hoje aí que estão perdendo um pouco dessa educação de axé tendo em vista esse essa foto que viralizou da iaô de querer de preto e vestido curto num shopping mexendo no celular vamos falar um pouco dessa educação de axé que alguns denominam corromper que que é educação de axé educação de axé vai muito além daquilo que a gente aprende dentro do rompó vai muito além de respeitar a hierarquia vai muito além de respeitar os seus mais velhos de compreender o que seja uma casa de axé educação de axé vai do nosso renascimento eu vou que fazer uma comparação de pessoas que são batizadas pelas águas de tocadas pelo espírito santo aquelas pessoas recomeçam uma nova vida com novos costumes abandonando aquilo que eles fizeram mal ou eles faziam mal e assim é também no canoblé apesar que no nosso canoblé não existe o pecado não existe a figura castradora inibidor e opressora que é o demônio mas existe o limite existe a doutrina nós temos a liberdade de vivermos da melhor maneira que nos vier mas nós temos que ter o bom senso de saber e buscar o que seja esse melhor quando a gente se inicia ao axé quando a gente se inicia a orixá a gente tem que aprender os novos costumes nós temos que compreender essa nova vida e essa nova vida vem carregada de inúmeros preceitos conceitos que devem ser revistos e como aquela pessoa que lá se iniciou na igreja evangélica nós aqui que iniciamos para orixá devemos esquecer tudo aquilo que nos fez mal e não repetir os mesmos erros nós temos que aprender a respeitar o nosso mais velho a respeitar o nosso mais novo a respeitar o nosso orixá a respeitar o nosso espaço sagrado a cuidar da nossa roça a cuidar dos nossos objetos a ter carinho e zelo por aquilo que é nosso a seio limpeza responsabilidade e essa educação não deve ser apenas dentro da roça de santo deve atravessar o muro passar pelo portão ir para a escola e para sua casa e para o seu trabalho saber lidar com as pessoas respeitar as diferenças mostrar que respeito é adquirido e não exigido quando a gente entende o que é educação a gente reconhece aquilo que nos vai fazer bem então educação de axé meus queridos é tudo isso é respeitar o nosso período de que ele é respeitar a nossa vida de a o respeitar a nossa vida de ebome respeitar a nossa vida de babalorixá lógico que hoje com esse avanço do candomblé onde muita gente se torna babalorixá sem nunca ter sido e ao se tornam babalorixá sem nunca ter convivido numa casa de axé o que esse babalorixá e essa e alorixá pode exigir dos seus filhos o que essa pessoa vai ensinar aos seus filhos nada porque ela não aprendeu então no candomblé a gente senta para aprender para no momento certo levantar para ensinar então a nós babalorixás ebomes mais velhos cabe a nós a responsabilidade de ensinar com exemplos e não apenas com palavras na minha casa eu ensino meus filhos a não dar importância aquilo que não é importante a fofoca fuxico intriga disputas uma casa de axé tem que ser unida uma família de axé tem que ser carinhosa acolhedora respeitosa devemos entender de fato o que seja um ibé axé que seja uma comunidade de axé que seja uma casa de axé que eu conheço muitas casas que tem um rombê maravilhoso os orixás educadíssimos o roncó fica arrumadíssimo quando termina um candomblé todos se trocam benção todos batem cabeça mas é uma alma hipocrisia há uma disputa e intrigas um falando mal do outro então a educação de axé tem começar dentro da nossa casa com os nossos irmãos com os nossos pais e nossos filhos para que então possamos nós mostrar a todos que candomblé é uma religião séria de pessoas sérias e pessoas educadas então educação de axé é somente isso é termos responsabilidade honestidade e dignidade sabermos lidar com o outro respeitar o outro saber impor limites e ter bom senso para buscarmos a nossa felicidade então siga você está entrando para o candomblé siga orientação do seu pai da sua mãe e você mais velho oriente com exemplo não apenas gritando apontando erros faça você o seu bem feito que o mais novo vai estar observando o mais novo vai aprender você olhando você fazer e não você querer ser o quilo que não é então numa casa de axé uma educação de axé obedecer a sua jibona aprender tudo aquilo que foi passado para você no seu período de recolhimento e a partir daí no seu período de querer buscar conhecimento buscar saber quem é o seu lixá como é a sua casa de axé o que se deve o que não se pode fazer volte a estudar você que está fora da escola faça alguma coisa de proveitoso na sua vida para você crescer porque quem é feliz não tem tempo de perturbar ninguém e você que ainda traz o ranço da mágoa do ódio esqueça porque se você der muita importância ao ódio a fofoca você não vai ter espaço para a felicidade abre espaço para sua alegria para o seu bem estar e para seu crescimento isso é ter educação de axé é ser feliz respeitando para ser respeitado tá ok e cada um cumpra o seu dever dentro da sua casa pagando a sua mensalidade cuidando da sua casa cuidando do seu axé cuidando de sua roupa ajudando cooperando para que toda a comunidade cresça e evolua tá ok e eu peço desculpas eu falei com algumas pessoas em box que me mandaram textos meu computador deu um tilt eu tive que apagar tudo por favor mandem de novo os textos para que eu possa ler para que a gente possa trocar informações e lembrando a todos do livro ubuntu esse livro eu escrevi para minimizar a ignorância para que possamos de fato ter o respeito de você que às vezes tem uma má interpretação da nossa religião ubuntu o link eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa adquiri-lo não esqueça de deixar o seu like você que não é inscrito se inscreva compartilhe comente e participe das lives às segundas-feiras um grande beijo e até o próximo e aí o o o o